E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um Queimando o Filme. Hoje eu estou com o Fabio Silvestre. Muito bem, Rubens Evo de Dizos Pobre, sou eu. Eu continuo sendo o Fred Quintão. Essa semana vimos o filme... Kingsman. E o que você achou do filme? Eu acho que foi um entretenimento pra você passar uma tarde no cinema, se divertindo, se pensar em muita coisa. Pra quem não tem nenhuma informação do filme, é uma mistura de James Bond com Agente 86, um pouquinho com os Trapalhões, porque eles não se levam muito a sério. Isso é bem bacana. Cara, eu achei, sinceramente, é o melhor filme que eu já falei aqui no Queimando o Filme. Falou de poucos filmes então, né? Isso é o melhor filme, pelo amor de Deus. Não, mas é claro que a gente já assistiu o Sniper americano. Não, eu não gosto, acho uma propaganda americana até não querer mais. É. Aí eu vi o Big Hero 6, que podia ser melhor. Vi o Sin City 2, que é um ótimo filme, mas não é o tipo de filme que eu gosto. E o Pinguins de Madagascar. Sim, eu devia ter pedido pra você assistir o Beardman, o grande hotel da PS. Eu assisti semana que vem. Mas eu quis pegar uma coisa mais pop, porque a pegada do que eu assisti até agora era mais pop. Então, vamos pro Kingsman. Se diga-se em passagem, é muito bom, cara. Não é um filme decepcional, assim, que você vai, tipo, nossa, vamos aumentar a cultura. Não. É um filme que você vai pra se divertir. Sim. Não fez muita coisa. Tem uma coisa espetacular, além da história toda, é mais um filme baseado em quadrinhos, eu não sabia até que eu fiz uma pesquisada. O autor, na minha cola aqui, o Mark Miller, que fez o original chamado Seperticindas. Eu dei uma procurada, achei algumas imagens, não achei muita coisa, não posso falar do quadrinho, só vou falar besteira. Mas é mais um filme adaptado de quadrinhos. Se essa onda pegar no Brasil, vai ter um filme do Cascão, do Cebolinha, um longa-metragem adulto com eles, assim. Pô, mas ia ser legal um longa-metragem, tipo, longa-metragem não, mas um curtinho aí de filme deles, ia ser legal. Podia brincar, alguém podia inventar uma brincadeira dessa. Fica a ideia aí, hein? Então, vejo, mas é uma onda de muitos anos já, que a maioria dos filmes saem do quadrinho. Pra quem não sabe, esse cara também fez, se não me lembra, no roteiro do Kick S, e o desenhista que fez o desenho do Secret Service, é o mesmo cara que fez o desenho do Watchmen, do quadrinho. Então, os ingleses mandam muito bem. Muito bem. Essa é opção não, são os melhores quadrinhos que você for procurar de algum, são os melhores lá. Não tem como. Não dá pra comparar Homem-Aranha com Cascão. Não, tá, vai dar. Mas são coisas diferentes. Nosso Mário Juniçosa manda muito bem. Não, manda, é excepcional. Não tô falando mal. Olha, aqui, ó, só americano, só estrangeiro aqui, ó. Pô, se alguém quiser me dar um bonequinho da Mônica, eu ponho aqui de boa. Sim, coloca mesmo. Coloca mesmo, de verdade. Com Cascão, vamos pôr mais. Pô, isso é legal. Só sei pererê aí. Então, pra mim, o filme, eu achei um filme muito divertido pela questão que ele não se leva a sério. É um filme que tem ótimos atores, excepcional o elenco, eu achei muito bom. E, assim, é muito zoado ao mesmo tempo. Porque eu não sei, eu nunca vi o Samuel L. Jackson fazer um filme tão zoado, tá ligado? Que é aquela do vilão. Acho que foi mais, foi mais. Ele brinca, né, quando ele faz o Pointe e Salantino, ele tem uma diversão grande ali. Mas nesse, ele foi mais na toada dos atrapalhantes. O barato é que eles brincam com essa coisa de serviço. O secretário fazendo uns vilões dignos dos primeiros James Bond. Inclusive, eles falam isso nos filmes. E, além de ele fazer um vilão, que é um mega bilionário, alguma coisa como se um Bill Gates fosse um cara que, hoje em dia, fizesse coisas do mal, assim, pra conquistar o mundo. A palavra é essa. Dave King Cérebro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Vamos conquistar o mundo, e daí o herói tem que resolver. Ele brinca com isso, o tempo inteiro. Bem bacana. Tem uma, falando em vilões, tem uma assistente do vilão que é espetacular, que eu nunca tinha visto. Daí eu vou pesquisar um pouco mais pra eu poder informar quem quer saber. Ela chama-se Sofia Guttela. Ela é argelina, linda. Ela faz uma personagem, uma vilã que é um mestre em artes marciais e mantém as pernas. As pernas delas são laminas, são espadas. Espetacular. São aquelas de corredor... Ela é como se fosse o design exatamente daquela de corredor para o limpo. Não, não é. Errou! Não, aí ela tem o design, só que do nada, vira uma espada parada. Muito legal. É, tem uma cantora. Se quem quiser pesquisar, porque quando eu vi essa personagem, eu lembro que é uma cantora, uma cantora que não tem uma perna. Eu já fiz uns clipes aí, eu também não lembrava o nome dela. Daí, bendito Gugu. Um amigo meu me deu a maior dica do ano passado, que é pergunta ao Gugu. Responde tudo. E ela é uma vitória modesta. Às vezes o clip dessa mulher tem um... Ficela é legal, seja ficela. Ela é bonita, faz um tipo de música pop, é gostosa, é bem-linda. E não tem uma perna, e você nem se incomoda com isso. É bem bacana. E acho que o personagem, não sei se nos quadrinhos já tinha isso, talvez tenha sido baseado nessa cantora, a vitória modesta. E ficou bem legal. Ficou uma coisa muito legal mesmo. Achei bem diferente. Sim. E acho que écepcional, um papzinho assim de... Você fala umas coisas nos filmes antigos, dos James Bond, que tinha uns... Acho que até o filme que se passa no Brasil, acho que é o Roger Lou que faz, um vilão, era um cara que tinha uns dedos de ferro. E ele cortava tudo com aquele dedo de ferro. E cortava os cabos do bondinho, do bondinho de açúcar. Santa Boca. O Boca de Ferro. O Boca de Ferro. Perigoso. Muito perigoso. Um homem desse, como se chegado ao desfrute de um bola gato, pobre do rapaz. Pobre do rapaz. Mas assista um... É um filme que está aqui há alguns anos, vai ser sessão da tarde, mas é com sessão das horas que vai te fazer bem. Um leve spoiler, que eu vou revelar muito, o objetivo do vilão, para ele, não sei se o filme é correto, ele cria um... cria um dispositivo que eu não vou revelar qual é, e faz com que as pessoas se odeiem. E aí, elas começam a se atacar. Isso já existe. No Facebook, as pessoas se odeiam. Se é boneco de eleição, eleição do Bisobrasil, qualquer coisa. Facebook. Hoje em dia, o Zuckerberg seria o vilão do James Bond. Pode apostar. Isso seria mesmo, não é? Só falta começar a fazer... Até o filme ele já fez? Ele está fazendo tudo. Ele está fazendo o Facebook virar... Compete fundo, tudo ele está com o Facebook. Exatamente. Conquistar o mundo, né? Já comprou o WhatsApp? Tem o Facebook. Se comprou o colchão Castora, vai dormir comigo também. Vai comprar um para-da-cuba daqui a pouco, para a venda também. Cara, esse tipo de filme, você acha que é válido assistir com quem? Com turma de amigos, com namorada. É um filme leve, tranquilo. Não vou dizer que é 100% família, é porque é sangue. Não chega a ser tanto sangue quanto o Tarantino. O Jungle, por exemplo. É um balde de sangue para cada canhão com um quarto de papel. Mas é bom. É muito sangue. É muito sangue. Mas nada que as crianças não vejam hoje em videogame, não assistam. Ele tem essa linguagem de quadrinho e daí tenta adaptar isso. Vocês falaram do comentário do Sin City num outro queimando filme que traduz muito bem essa linguagem do quadrinho para o cinema. As melhores adaptações. Eu gosto mais do primeiro que do segundo. Eu também. Embora tenha a Eva Green, que por si só vale o Sin City 2. Espetacular. Eva Green é... eu casaria. 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 Então, para mim, eu achei que esse filme é muito... Sai com os amigos em geral. Tipo, ah, vamos no cinema. Todos os brothers juntos. Eu acho que é um filme muito romântico. Tipo, ah, vamos com a namorada. Não, romântico não. Não é divertido. Depende do gosto dela. É. Depende muito do casal. Mas, para mim, é só ter com os brothers juntos. Eu lembro de você comentando com o Akukia que vocês eram pessoas que eram público comum. Eu, ao contrário, eu sou um pouquinho insinente. É verdade. Assisto um pouco de tudo. Do Oscar, eu só furei com os documentários e ainda faltou só três e com as animações. O resto eu vi tudo. Eu sou maluco para o cinema. É assim, a gente gosta também. A gente só não sabe. Não, mas cada um... É como música. Cada um tem um gosto. Eu tento ver um pouquinho de tudo. adoro o casamento dos trapalhões. Para mim, é o melhor filme brasileiro dos anos 70. É assim como eu gosto de outras coisas. Eu sou louco por ser nele. Esse ano foi um ano espetacular do cinema. Experimenta sair um pouquinho do pop também nas próximas. Para ter uma opinião do cara comum. Que pode ser que diga e diga. O Jay e o Brickman. Não entendi. O cara de cueca na Times Square. Eu quero ver, inclusive. Porque eu vi bastante gente falando que não gostou. Vamos começar com as notinhas. notas de 0 a 10. Notas para roteiro. Isso é meio rigoroso. Então... Mas a nota é sua. De 0 a 10? 8. Porque atende ao que se presta. A função que ele queria que é brincar com esse universo do filme de bonde que faz parte da cultura dos ingleses desde que eles praticamente... Começaram? É, nesse século. No século passado. Eu já sou um homem do século passado. Tanto antigo, mas... começa a marcar tá triste. Assim, gostaram de se investigar. Talvez tenha algum percursor, mas... Tá no sério deles. Então, eles fizeram uma coisa que os ingleses curtiram. Então, atingiu o objetivo. Não, 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 não. Pra mim, aí, é 8 e meio. Porque, como você mesmo disse, já não é um roteiro 100% cru. Eles já vieram, já tentaram produzir em tempo escasso uma história inteira de um quadrinho. Eu achei que ficou muito bem bolado, muito divertido, zoado pra caramba. O cara, assim, totalmente zoado. Pra mim... Eles brincam uma coisa, eles brincam, você vê como se chama bem inglês, o nome dos espiões dessa sociedade, do crime, né? São todos os Cavaleiros da Tábua Redonda, Galahad, Lança Rocha, Arthur. Eles... Um dos filmes, o quadrinho, eles fazem uma mistura, uma confusão. Liga Extraordinária. Ah, eu não... Reunem personagens da história. Uhum, que junta todo mundo. Meu pai, eu achei o filme um saco. Mas vamos falar desse aqui. Sonoplastia. Trilha sonora. Trilha sonora em geral. Eu gosto, embora eu não lembre de nenhuma música. Ah, falando de trilha sonora, uma coisa que eu fui pesquisando como o senhor Google. descobriu também que a Dele ia fazer esse filme. O vilão seria a Dele. Não, com certeza, não o mesmo vilão que o Samuel Jackson fez, mas o serial. Mas eu não lembro muito da trilha, então eu acho que ela funcionou. A trilha que não aparece muito e funciona é como um juiz, que não tem que ser notável. Fica na cabeça mais imagens do que a trilha. Uhum. Eu gostei da trilha sonora geral, eu achei bem legal, porque eu achei muito zoado. Principalmente a hora que ele começa. tem uma hora muito que é específica, que a hora que começa, a primeira vez que ele aciona o dispositivo, começou uma música muito zoada. Eu achei muito legal. Eu achei uma música recepcional, porque era um negócio, era uma cena meio trágica, mas no mesmo tempo ficou muito engraçado por causa da trilha. Eu achei que funcionou muito, né? Nota 8,5 e fácil. Nota de edição. Nota de edição. Por mais que eu diga que seja cinéfilo, não sou um avaliador de montagem ou de edição. É uma edição bacana de todo filme de ação. Não tem nada de diferença que já não tem a ver com o filme Sherlock do próprio inglês. O Jô foi feito assim com um corte rápido, seco, bruto. Essa coisa que ele fala. Uma trilha mais leve com a sua visão mais sendo apesada. Não tem nada de grande novidade. É bem feito. É um filme bem feito. Então é uma... um set. Tem coisa muito melhor. Eu dou set também porque ele não tem nada de efeito muito ó. Por mais que os efeitos são mais simples. Não, nenhum efeito ó. A rapaziada ali é meio... É, não, então. Não teve nada. Não teve. Foi tudo simples. Foi meio assim, alegre. É bem seco, né? Mas eu tô... As cenas de luta são muito boas. Vocês assistam elas. É bem bacana. Mas é uma coisa que no Sherlock 1 com o Robert Downey já tinha. Quando ele... Mas eu acho que o resultado foi melhor. Já é. Mas são muito boas as luta. Todas elas. Mas Sherlock foi um filme um pouco mais sério. Eu gostei muito mais do Sherlock. O que que é? Esse pra mim é um filme zoado. Foi assim tipo Ah, vamos assistir Todo Mundo em Pânico ou o King? King. Entendeu? Foi ali a mesma... É, não tem problema de diferença. Mas assim... Lá o senhor tem uma ropa Dona e o Jimmy que consegue progredir o resultado muito bem. Se tira sarro do personagem não do filme. É uma coisa excepcional. E agora a nota do filme geral. No universo de... tava aí uns sete e meio não é um filme inesquecível mas não é um filme ruim e passa a passar na média provavelmente teve uma recepção boa de briseria nos Estados Unidos nada espetacular pelo que eu li também no Google os 310 milhões de dólares da temporada rápida que ele ficou então provavelmente vai ter uma sequência e se ele não se levar a série na primeira vez também não vou se levar a série na segunda e comendo. Eu iria ver o 2 não tô com certeza. Pra mim a nota desse ficou 8 e meio também porque é um filme muito divertido e eu me diverti muito lindo. Ganhei uma vida. Eu achei muito legal cara porque foi um filme que eu fui pra me divertir eu fui achando que não ia ser eu achei que ia ser até um pouco mais sério o pai de vídeo ficou o filme e falei ah vamos lá falei vamos lá entrei no filme achando que era tipo putz né aí cara o filme começou já zoado falei ah vai ser muito bom e eu achei excepcional ele é muito divertido e pra mim filme tem que ser divertido porque é um tipo de filme que eu gosto de assistir minha notinha 8 mil queria agradecer a presença do Fabio por ter vindo por ter aceitado o convite Fabio recomendações de onde te encontram o que você faz da vida onde é que te mandam um beijo não não pelo amor de Deus eu já passei dessa fase hashtag já passei hashtag coraçãozinho não me assistem me acham no teatro me acham no youtube eu acabei de montar um canal que é meu último projeto pra quem não sabe fazer a praça nossa fazer o bigu o senhor sabe que eu não gosto de passagem que eu odeio 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 eu saio lá pra tocar um projeto pessoal meu que chama-se TV Vila o canal do pobre a gente faz é uma versão pobre de toda a televisão mundial a gente faz uma sáceis do trato feito do Victor Channel chama-se treta feita muito bom que vende de tudo já vendeu a peruca do Silvio Santos já vendeu a cueca do vango a cueca do vango o dedo prevido do bula daqui a pouco vem mais uma temporadinha a gente tem um talk show também chama-se Tomando na Cozinha com Arlindo Beleza é um cara que tem que ter a vista ensina a fazer uma bebida ou toma umas cachaça uma cerveja enquanto rola a entrevista e tem desafio final sempre no Arlindo Beleza sempre tem tem um jogo sempre tem um jogo o Arlindo já ganhou duas perdeu uma é bem bacana essa vez o que ganhou visita lá TV Vila o canal do cobre bem bacana a gente está treinando proximamente um jornal nosso que é o Vila News com N-I-U-S contando todas as notícias mais desimportantes do mundo o slogan é Vila News a notícia em segundo lugar é muito bom gente obrigado beijo pra vocês e tchau grande abraço beijo um bom filme